Desliga a call aí. Entre no YouTube e pesquise em Gabriel Underline E Underline João. Vai no YouTube, essa é a tag da live, que é o nome da live. E, tipo, só a letra E. Gabriel Underline E. Gabriel Underline E Underline João. E é costume de sair com muita gente que fala E. Calma, vai... Eu consigo achar... Não, bota só Gabriel e João e aí sabe onde tem? Você bota live. Você entrou? Você tá aqui? Alô? Calma. Caralho, dá pra me escutar... Nossa. Só tira o som da live. Caralho, dá pra me escutar. Vocês estão na live? É, bora aqui. Play. Muda essa porra, Gabriel. Que que eu puxo, João? Ok. Vou esperar carregar. Ok. 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 Que que modo, João? TDM? Ok. E tô com o squad. Aqui o squad. Ok. Aqui o squad. Aqui o big papa. Como? Big papa. We have suffered our first casualty. Calma, calma, calma. Calma, calma. Cadê? Qual que é? Aqui. What the fuck? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Que que é possível? Calma. Calma, calma. Calma, calma. E aí Fire É foda-se Acontece já tá indo agora Cadê eu preciso ir tipo reload quadrado expect que cê foda Cadê o Cadê o Aqui L1 Vira L2 E o R2 E aí 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 Que mentira É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ui, little bullet. Vai ver, calma aí, tá chegando. Pô, não acho ninguém, véi. Esse sempre foi o meu problema com Battlefield. Eu nunca acho ninguém. Opa, opa. Hum, porra, tô muito ruim desse jogo ainda. Pô, como é que eu... Aqui. Vamos testar essa porra. Oh my good, eu esqueci de botar uma mira na arma. Oh my good. Todo medo, todo... Agacha. Como é que mira? É o cara ali. Hipfire. Buf. Ah... Aprendi como é que é, aprendi como é que é. É, o tiro subiu lá pra puta que pariu. Aí, todo mundo vai... BUM. Caralho, o cara não morreu. Não agora. Aí. Ô, o cara tá cheatado. Me matou de assalto dessa distância, tá cheatado. Com certeza. Que isso? Não me resta não. Não quero que me resta não. Vai tomar o seu co... Eu quero... Eu tenho que botar uma mira nessa porra. Eu tenho que botar uma mira nessa porra. Abra, agora acabou. Caralho, me espalhei aqui. Como é que mira? Caralho, vai. Como é que mira pra essa porra de arma? Eu não aprendi até agora como é que mira o karma. Oh my god. Calma então. Fala meu camelo. Cara, tá muito longe realmente. Eita porra, deu um tiro. Cara, explodiu a terra. Eu nem tenho pistola nessa classe. Não, não tá equipado nenhuma. Tem tipo zero pistola equipado. Não. Nada. Não acontece nada. Oh, ninguém espota ninguém. Tem 64 punhas em cada time, eu não sei onde que tem. Ali tem um cara ali. 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 O cara ali. Vai. Puxa, esculpe. Porra. Caraca, eu saí aqui. Cê ia ver o meu hipfire lindo. Eu não acho ninguém, velho O único cara que eu achei Ele passou correndo Mas a ponte É muita putaria a ponte Tinha um cara pra cá Eu quero achar ele Eu tenho essa arma aqui Uma smoke, ó Ih, tá aqui uma nade Ah, não é uma smoke É um binóculo Tem um cara na D Tem um cara na D Agora acabou Agora acabou pra esse cara Cadê? Aqui? Eu estou acostumado a isso Caralho, eu atiro na água Como? Carrega, porra Eu estou acostumado a agulha aqui Caralho, eu tenho que falar que eu prefiro jogar de médico, hein? Essa porra aqui Eu estou que nem um buçal tentando achar Vamos, foda-se Vamos pra porra da ponte Ih, carai, calma aí Tem um cara ali, eu acho Porra, você vai ver Aqui é clipe, hein? Estou metendo o clipe aqui, hein? Meu papai noel Tava, tem alguém atrás de mim Não, agora ele está descendo de novo Você vai ver a coisa mais feia da sua vida Já, já Vai ver a coisa mais feia da sua vida Você vai chorar de rir Não, nada Que ele é teammate? É, acho que é teammate Atenção, nós não controlamos mais o objetivo, Charly. Vamos avançando, time, bora. Munição. O Gabriel mandou no chat, mata ele, porra. Foi mal aí, Gabriel, não deu. Caralho, estamos sentindo um streamer. Você não... Baixou? Cai sim, porra. Mas calma, tem que ficar na live, tem que esperar aqui essa partida acabar, não sei nem como é que acaba. Ô, Magut, tem o cara na minha frente. Uh, little bullet, porra. Ah, tá pra cima? Ah, tá, usei-o, porra aí. Morreu. Eu tô aprendendo como é que joga. Não, é que se foda que a menina é melhor, que ele é muito melhor de jogar, velho, com... Isso aqui é uma merda de jogar com... Ai, o Papai Noel, filha da puta! É, cinco segundos, se eu pudesse. Hum, morri. Puta, eu sou muito ruim, velho, meu Deus. Não, até eu achei bem divertido jogar de medic com a outra arma. Hum? Bom, o medic, ele realmente é divertido. Tipo, a arma é boa. Diga. Tem, mas eu botei, eu não botei isso pra não atrapalhar. Tipo, porque vocês iam tá na live. Então... Eu sei, é que eu não sabia que meu áudio também ia sair, é, eu não sabia que... Porque quando o outro perguntou isso, eu falei, ah, não vou botar meu áudio, meu áudio também não vai. Aí vocês podiam ver o jogo constant. Mas meu áudio saiu ainda, de qualquer jeito. Vem cá, seu puto! Papai Noel! Ah, agora não dá, velho. Não, é que a Twitch não tá linkada, eu não queria linkar. Ah, a maior missão linkar a porra da Twitch. Tem que ir no telefone, aí manda e-mail, o e-mail tá na conta da minha mãe ainda, o e-mail da minha Twitch. Atenção, nós agora temos controle do Objetivo Dog. Ah, mentira, que não dá pra subir em cima disso aqui, velho. Nós temos perdido nosso hold do Objetivo Easy. Caralho, deu uma balinha, viado. Quem tá na live vai ver a balinha. Caralho, deu uma balinha, viado. Atenção, o Objetivo Easy está no nosso hold do Objetivo Charlie. Ixi, caralho, caralho. Tem que ir ao ultimate. Au! Ui! Caralho, o da... Headshot é o melhor sensão que tem mesmo, velho. Tem um ca... Viado, entra na live, tinha um inimigo na minha frente. É tipo uma meia hora, eu achei que fosse teammate. WTF? 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 Eu jogo com o R1-L1. Uhuuu! 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 Não, esse jogo não tem adapta. Os únicos jogos que tem são jogos que tem versão de PS5. Não tem. Infelizmente. Ui! Ai, caralho, teu cara é muito gay. Porra, que gaysinho, cara. É, eu não me acostumei com o BF ainda. Cara, dá pra ver nada. Ô, eu preciso de um zoom maior nessa arma, hein. Ah, mas eu tô pegando as balinhas, tô aprendendo a balinha. Como é que riu um cara no chão, João? Aqui, quadrado. Bora, porra, bora, teammate. Hum, não sei. Você pode perder, soldado. Healei o teammate, mas morri, porra. Mas aqui é nóis herói. Ben, alguém, ouça-me. Oh, me ajuda. Oh, eu ajudo os caras, mas os caras não me healam, véi. Me healam aí, seus putos. Isso, obrigado, véi. Caralho, o cara tava me healando e morri. Me ajuda. Porra, bleed. Morri, véi. Tem dois... Alguém entrou na minha live, véi. Objetivo fácil é não mais seguro. O que é que tem lá dois Watchmen, só tava aparecendo? Au! Provável. Aqui, pegue algumas bandagas. Cuidado lá. Caralho, jogar de Sniper é um tesão, hein. E até um tanque. Gabriel, sabe que tem text to speech, né, seu filho da puta? O robô fica falando o que você fala. O que você escreve. Tipo, lê os emojis. Tipo, o Virtual Hug foi um deles. Oh my god! Coi, filho da puta! Um watching? Quem que tô da live? Quem foi o pau do cu aqui eu tô? Cabral o que toda live. Fucking... Oh, não posso falar isso não. Vou ter cancelado. Cap tudo. Metiu o flunk, hein. Metiu o flunk, hein. Nada. No. Cara, esse mapa é gigante Oh, aquilo é vida, viado Esses 200 que tem, caralho Achei o Pro League Spot Ah não, boneco cai Cara, eu acho que dá, velho Não sei Você entra na live e me diz se falta muito Eu não sei, eu não entendo Eu tô tentando Muito sério ficar aqui em cima, velho Eu acho que se eu meter o jump No finalzinho aqui pra direita Au Se eu ficar nisso de trás Oh my god, Gabriel Oh my god, Gabriel Yes O boneco não cai Ah, porra Não, eu posso ir mais pra frente um pouco, eu acho Pra tipo, esse aqui We've lost objective Beware We no longer have control Of objective box Objective George Is now under our control Não, 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 não Não, não, não 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 Gabriel, só vem na live Eu achei que tô no Pro League Spot e pareceu nego agora Agora eu sou um cara feliz. Eu sou um cara feliz. Danger! Por lá! Caraca, calma, 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 calma. Eu pego um, eu pego um avião. Na moral, e se eu entrar no carro? Tô safe, né? Ô, como é que sai da primeira pessoa? Não tem como não. Vamos pro puteiro, bora pro puteiro. Bora pra F. A F, eu tenho um puteiro na F. Au. Sou um péssimo motorista, nunca deixei eu dirigir o carro de vocês. Ai, calma, eu tô tomando bala. Como é que sai do carro? Como é que sai do carro? Eu não sei sair do carro, velho. Ah, é ele... Ah, tá, boa, boa. Eu já saí do carro agora. Eu vou te arraio. Eu vou te arraio. Eu vou te arraio. Eu vou te arraio. O que o f... Flamethrower? Oh, ele matou a little bullet, irmão Oh, what the fuck We have established control and objective box What is the phone? Uh-huh Let's go What the fuck O cara vem tendo um kamikaze, miada Oh, cara caindo, oh, cara caindo O cara caindo, o cara caindo Ah What's over there? We have established control and objective, Charlie Paper O revolver é mó pica, velho Do jeito que ele pega o revolver é muito foda Wow, tem um cara ali Oh I'm not dead, please Ice, over there Oh 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 Meu deus, vamo pra live agora velho, vamo achar a sina que tu vai tá contra... Cara, eu dei 2 hits de no... eu dei 99 de dano no filho da puta Ah, o cara mó gay, mó gay esse cara Tem um cara mó gay, só vai ver ele Vamos spawnar com o teammate, eu não queria, mas vamo embora Tava no cover Por que que sempre tem nego no avião? Por que que sempre tem nego no avião? Tinta na fronte Olha lá Os inimigos estão atacando Objetivo Able. Just a moment. Eles estão quase mortos. Nós perdemos Objetivo Able. Os inimigos estão atacando. Os inimigos estão atacando. É, mas se você tomar uma bala na cabeça, você morde de qualquer jeito. Objetivo Able não está mais sob controle do nosso armário. Não muito. Porra, mas num assalto. Não, não. Não, não. 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 A Amy assiste desse jogo é um câncer Tipo, eu acho que é melhor desligar a Amy assiste do que deixar ligado Meu Deus, deu uma balinha num cara viado Cara, caiu um nook aqui Como é que... Por que que eu não tenho binóculo? Objetivo George está sob controle do inimigo Nossa, oh, eu tô vendo um cara, tipo, muito longe Objetivo Charlie está perdido Requestando um médio para nós nessas coordenadas Roger, soldier Request approved Go, go, go Enemies present at Objective Baker Olha lá Olha lá Cara, eu... Ah, João, eu dei um headshot no cara e eu não morreu Eu dei um headshot no cara e o cara não morreu Meu Deus Vai ando lá, vai ando lá, vai ando lá Ah, eu tô dando... Ah, eu tô dando... Pô, eu dei uma balinha muito linda no cara, cê tá louco Ah, acabou, a gente perdeu, caralho, eles tinham 10 respawns, respawns, ó Tem que quitar, tipo, options, menu, assim? Calma, tá dando tela preta Eu gostei dessa arma, mas ela não mata com headshot, tipo Eu sei, tipo, mas ali é uma distância... O porra... cara morre dali, porra Ah, eu posso desbloquear o primeiro aqui Aim Down Sights 30% Faster ou 10% Faster Bullets. Nah, foda-se. Aim Down. Aí, Switch Weapons and Shoot. Tô ligado. Meu botão. Já deu. Não é possível que o Shadda jogou Minecraft até agora. Caramba, eu queria um Muzzle pra porra da arma. Muda alguma coisa? Muzzle ou é só Customization? Ah, essas porra tipo Barrel é só pra customizar a arma. Porra, tem um de mais dano não? Eu acho que eu posso comprar outra arma de Mario que também dá um dano desgraçado. Vamos ver. Bolto Action. Mas elas vão menos dano que a minha, porra. Que foda-se. Calma, deixa eu ir pra minha classe. Nossa, você tem que customizar, tipo, todas as classes com todas as... Nossa, é um câncer. Bem, vamos na Alemanha, porque a Alemanha é o que eu mais... Langemine. Que foda-se. What the fuck? 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 What the fuck?